Hoje você compra um botijão de gás entre 80 e 90 reais, mas lembre-se, nem sempre foi assim. Hoje muitos reclamam com razão do preço do botijão de gás, na casa dos 130 reais, 130 reais, 130 reais. Chega a 130, a responsabilidade não é do governo federal. Nem parece que faz só um ano que a gente se livrou desse encosto. 130 reais em média, em média no preço do botijão, que chegou em muitos locais do Brasil a 150 reais. E hoje a gente encontra, como você vê aqui em Belo Horizonte, matéria de maio desse ano, a 80 reais o botijão, chegando, variando no país entre 80 e 90 reais, dependendo da marca. Ou seja, com o Bolsonaro você pagava três botijões, mas só levava dois pra casa. O terceiro virava lucro fácil no bolso de especuladores financeiros lá da Petrobras. E aí você vai falar, os bolsonaristas vão falar, ah, mas agora tá dando prejuízo pra Petrobras. Que nada, gente. A Petrobras nunca teve tanto lucro quanto durante esse primeiro ano do governo Bolsonaro. Bateu o recorde de valorização e se tornou o mais rentável da sua história. E tudo isso graças a uma política eficiente e inteligente de preços, que não era aquela que estrangulava as pessoas, fazendo que um dos maiores produtores de petróleo no mundo pagasse preço como se tivesse que importar lá da concha em China. E não adianta bolsonarista falar, ah, mas o Bolsonaro era caro porque tinha guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia continua, e detalhe, tem uma outra guerra grande lá de Israel e da Palestina que tem interferido nos destinos e nos preços do mundo. E mesmo assim, olha aqui o resultado. Na base, praticamente 25% de desconto no gás. O Lula prometeu e o gás tá mais barato pra você. O diesel, que é responsável pelos fretes e que facilitou muito a vida do comércio pra que as mercadorias chegassem mais baratas e é por isso que você tá pagando mais barato aí nas mercadorias nos supermercados, juntamente com o dólar, que também despencou no governo Lula, que caiu 22,5%. E aí você vê os bolsonaristas de mimimi falando, ah, mas ano que vem vai voltar a cobrar a parte do imposto do diesel. O que vai cobrar de parte do imposto do diesel não dá nem metade do desconto no diesel que tá sendo dado esse mês. 57 centavos direto lá na estação. Sendo que a incidência vai dar em torno de uns 30, ou seja, mesmo cobrando o que é justo sem fazer politicagem igual o Bolsonaro, que só baixou combustível nos seis meses da eleição, do período eleitoral, o Brasil tá oferecendo combustível a preços mais vantajosos pro povo, a Petrobras ganhando mais dinheiro do que nunca, e todo mundo feliz nessa equação, podendo comer bem, porque você deve lembrar, na época do Bolsonaro tinha gente que não tinha dinheiro pra comprar um botijão de gás e tava pegando lenha aí pelos cantos das ruas pra ter como cozinhar. Esse Brasil dessa vergonha acabou, porque agora é o Brasil da prosperidade, prosperidade que chega pra todos e já começa em janeiro, com um novo salário mínimo, com um aumento real, pois bem, aumento real de praticamente o dobro da inflação do ano passado. Isso é prosperidade, isso é um governo que trabalha pra cuidar das pessoas e não pra encher o bolso de super ricos, como era aquela turma do Bolsonaro e seus compaixos. E aí, feliz com mais essa notícia e com mais uma certeza de que você votou certo, trazendo o Lula de volta, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir esse Brasil próspero, soberano e principalmente pra todos nós.